Fala galera, eu sou um cara qualquer, e cara, sim, faz um tempo já que eu tô reparando o que que tá acontecendo em The Marvels, eu não sei se eles estão querendo economizar dinheiro, se eles estão fazendo isso de propósito, porque assim, aquele filme parece que vai ser uma comédia total, né, todo mundo já viu que parece que não tem nada de sério naquele filme. No trailer a gente vê várias piadocas, né, piadocas estilo Marvel, pra você ficar muito alegre e feliz no cinema, com aquele filme super divertido, mas uma coisa que eu reparei nos trailers e nas fotos promocionais, aliás, pessoal, o material promocional de The Marvel está fazendo vergonha, e sinceramente eu já não sei mais se é por querer ou não. Eu não duvido, porque assim, pode ser por querer mesmo, pra chamar atenção pra péssima qualidade do material, ou pode ser a incompetência da Marvel, né, que vem se instalando lá desde que acabou a Guerra Infinita e desde que a Disney assumiu. E eu falo isso porque se você reparar bem, eu tava, eu tava olhando isso, você fala, fala que homem não olha, mas olha só o uniforme da Miss Marvel, você vai pegar o uniforme da Miss Marvel na série dela, e compara com esse uniforme novo dela em The Marvels. Cara, tá ridículo esse uniforme dela em The Marvels, e eu posso falar o mesmo pra Capitã Marvel, o uniforme que ela tinha no próprio filme, e o uniforme que ela tem agora. Então, eles estão economizando dinheiro nas vestimentas aí, nos trajes, tá parecendo Power Rangers, eu acho que Power Rangers tem trajes melhores do que esses que eles colocaram aí em The Marvels. Parece coisa, parece fantasia que eles compraram no AliExpress. Isso, isso resume muito bem. E eu não tô falando assim, só dos trajes, tô falando de tudo. A gente ainda não sabe direito como que vai ser o CGI do filme, mas se for de acordo com os últimos filmes da Marvel que saiu, serão péssimos, né? Acontece que esse filme já foi adiado uma, duas, três vezes, porque o pessoal lá dava a desculpa de que eles estavam melhorando o CGI. A gente precisa de mais tempo pra melhorar o CGI. E é um filme que precisa de muito CGI, né? Porque as três tem poderes ali especiais e não dá pra mostrar de forma natural, né? De forma que tenha efeitos práticos. Tudo tem que ser ali no computador. Aí você vai ver as coisas que estão saindo de The Marvels, né? Olha só essa aqui, The Marvels. Mostra Brie Larson, Iman Vellani e Theona Paris. O MCU tem três mulheres principais, todas de origens muito diversas. E assim, eu queria perguntar pras pessoas que escrevem tanto os filmes quanto essas matérias, o que que tem a ver? O que que tem? Ah, todas têm origens diversas. Ah, e aí? Olha só, vale a pena mencionar que The Marvels não estará na Comic Con essa semana, pois a Marvel Studios não está presente. Pois a atual greve do SAG, a greve dos atores, eu acho, né? Proíbe os atores de promover seus projetos. Cara, greve deveria ser entrar quem quer, né? Mas eu acho que todo mundo quer lá, né? Todo mundo é unido, né? Os atores são unidos nessa causa super importante de receberem mais do que os seus milhões, né? Ah, se ferrar, cara. O povo tem um rei na barriga lá, ainda fica enchendo o saco. Ó, eles ainda podem promover qualquer projeto associado a quadrinhos. Acredito que ainda podem participar por conta própria, mas não podem discutir nada sobre seus projetos de cinema ou TV. Cara, e eu tô achando é bom. Eu quero mais é que Hollywood se exploda. Ainda mais nesse caso, né? Que eles estão se auto-explodindo. Aí já não bastasse isso tudo, a qualidade que a gente tá tendo aí nos filmes da Marvel, nas revistas em quadrinhos, olha só, a Marvel Comics anunciou recentemente que a Iman Velani, Iman Velani é a atriz, ela é uma atriz, adolescente, que faz aí a Miss Marvel. Está co-escrevendo uma história em quadrinhos da Miss Marvel. Eles colocaram aí a atriz que interpreta a personagem pra co-escrever um quadrinho da Miss Marvel. E eu te pergunto, vai dar certo? Essa personagem que já ninguém gosta, quer dizer, tem poucas pessoas que gostam, inclusive aqui no canal tem gente que gosta. Mas assim, há de convir que a maioria das pessoas não tá nem aí pra Miss Marvel. E na verdade deve ser até por isso, né? Já que ninguém liga, menina, faz aí um roteiro pra gente, faz aí uma história pra gente. Eu quero ver o que vai sair dessa história que a Iman Velani vai escrever. Aí olha só, o que a Monica Rambeau falou. Estou animado que o MCU tenha três mulheres principais. Todas de origens muito diversas e todas são vilãs à sua maneira. Todas são vilãs? Não, cara. Tem que parar com isso, cara. Herói. Herói. Herói é herói. Hoje em dia todo mundo quer deturpar o sentido de herói, né? O herói, ele é herói, mas ele tem vários camadas. Não, esse é o anti-herói. O herói, ele é sempre herói. Será realmente emocionante ver essas mulheres inteligentes, divertidas. Inteligentes e problemáticas. São tão inteligentes que ela tem que falar duas vezes. Encontrar em seu caminho. E eu tenho aquela premissa pra mim, que quando você tem que falar aspectos de personalidade pros outros, é porque você não consegue expressá-los. Se você tem que falar que essas três mulheres são inteligentes e divertidas, é porque elas não são. Você tem que falar. Porque, assim, geralmente a gente não precisa falar. Os atos delas mostram isso. E, assim, só pra completar aqui o meu requiem aí do AliExpress, saíram os posters aí, né? E tem um poster que dá até vergonha, né? Que é aquele poster que saiu, que eu até fiz um short. E ficou bem conhecido aí, onde colocaram as três personagens aí fazendo cada uma pose, sei lá. Ficou bem estranho. Com fundo preto. Tem outros que ela tá com fundo aí, parecendo que tá um universo atrás. Mas, cara, que poster feio. Será que eles não poderiam chamar as três e falar assim, vamos fazer uma foto aqui em conjunto sobre o filme pra material promocional? Não. Pegaram uma foto de cada uma fazendo... Acho que eles estavam lá no set. Ó, faz uma pose aí pra mim. Tirou uma foto, te removeu o fundo e colocou as três juntas. Não bastasse isso. Agora, recentemente, saiu aí um vídeo onde mostram as três. Mostra a Capitã Marvel chegando, aí mostra a Miss Marvel, mostra a Monica Rambeau. Aí, de repente, mostra as três juntas. Tipo Power Rangers, cara. Muito vergonha alheia. Eu não sei, sinceramente, se isso é por querer ou não. Eu não duvido que seja por querer. Também não duvido que não seja. Mas, tá feio. E eu quero ver o que vai ser de The Marvels. E eu quero saber o que vocês acham de The Marvels também. A gente se vê numa próxima. Falou, valeu e até. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti